Treia já amanhã um novo programa da RTP1. Decisão final é apresentado por José Carlos Malato e os concorrentes que não souberem as respostas desaparecem literalmente do programa. Malato, antes de mais deixa-me fazer uma coisa. Que ilegal. E era engraçado porque a Joana sempre me dizia às vezes acordávamos e ela dizia não te consigo abraçar e era terrível mas agora já investidinha, investido. Quem vai para fora daqui são os concorrentes, isto é um espetáculo para... O fotógrafo, a gente agarra mete-o no alçapão mete-o no alçapão e ele sonha de qualquer apresentador de concorrentes que quer. E eles caem por si próprios, é o chamado caem maduros. Ou seja, eu faço as perguntas e você cai nelas. Hugo, no meio de tantos programas, este foi o mais sedutor? Da pesquisa que fiz, achei que este era o mais adequado até à época do ano em que estamos a iniciar a emissão do concurso no verão porque tem mais jovens em casa tem mais crianças e o concurso, para além de ser um concurso de conhecimento tem uma componente enfim, de entretenimento de desafio, de atenção que eu achei que era adequado ao momento. A pessoa ocupa a bolacha e pronto, fica ali e depois eu não atiro ninguém porque sabes que eu não sou pessoa para empurrar os outros para a desgraça mas pois se eles caírem o problema é deles e alguns merecem bem cair no buraco no buraco não no alçapão Vou confidenciar aqui uma coisa como ninguém está a ouvir que eu quando vi este concurso a primeira coisa que me veio à cabeça foi a gargalhada do Malato porque achei que ele não ia resistir cada vez que algum dos concorrentes cair eu achei que o Malato vai ser um pequeno espetáculo dentro do espetáculo que é este concurso Tu já experimentaste cair pelo alçapão não experimentar um dois três um dois 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 dois